e aqui eu tô usando aqui o papel canson eu tô usando a gramatura média que eu a gramatura 180 tô usando o lado normal dele que é o lado mais áspero a eu tô fazendo aqui primeiro com lápis 6B que eu tô usando tudo que eu considero aqui que é mais escuro né ou até enfim mais escuro tudo que eu considero aqui o 6B tá sendo usado nesse desenho que eu tô usando aqui eu vou usar apenas dois lápis tá bom tá usando aqui o lápis 6B beleza essa esse papel é muito bom você vê como é que eu tô usando lápis deitado né eu vou pela pelo jeito que eu considero mais rápido mais fácil cabelo é é longo então eu trabalho com ele com lápis deitado mesmo mas quando é pontos menores como você tá vendo no olho né eu já tô com lápis em pé ainda com lápis 6B tá bom fica a dica também cabelos longos é bom você usar esse toquinho de lápis aí que você tiver para você reaproveitar a sobrancelha tudo aí cílios tá sendo usado o lápis 6B eu poderia ter usado o lápis ali no outro outra gramatura né nos cílios ali abaixo dos olhos mas eu falei já tô com lápis 6B aqui vou fazer tudo aqui no lápis 6B agora eu peguei o lápis comum você pode também é substituir o lápis comum pelo lápis HB lembrando que essa marca eu tô usando a marca da Faber Faber Castel eu tô aqui passando de leve lápis comum esse lápis também especificando como número 2 se você usar o HB acho que ainda é melhor tá ou o B né o B também nem sei se tem o B tem o B eu uso muito o lápis comum e o lápis HB então está sendo usado lápis comum em toda toda pele aí né alguns tons que eu considero mas claro eu tô usando lápis comum pode ser usado o lápis HB também beleza tem tons aqui que eu deveria ter usado lápis 6B tem alguns tons aqui eu falei não mas mesmo assim eu falei eu não vou utilizar aqui que eu não gosto de ficar trocando de lápis como você vê aí tudo que é de sombreamento já tô adiantando aqui você pode adiantar o sombreamento também gente no esboço tá você pode tipo meio que contornar o sombreamento de leve para depois você preencher para você saber onde vai estar ali a sombra você pode adiantar colocar isso no no esboço mas como eu já já manjo um pouco né só tô olhando ali e fazendo aí lápis comum beleza aproveita dá um like aí nesse vídeo curto para você não esquecer rapaz curte esse vídeo compartilha aí com mais alguém tá e vá lá no instagram marca marca o tirulipo a foto tá lá postei já o link tá aí na descrição marca lá de repente ele dá uma atenção lá foto né ó desenho um desenho rápido desenho que você faz aí em três três horas uma técnica simples técnica rápida essa é a técnica que eu ensino lá no meu curso de desenho realista fácil o link tá aí na descrição e eu dou reforçado você vê eu tô dando reforçada na barba alguns pontos tô dando reforçado aí com lápis comum agora vem um pincelzinho aí fixando aí essas partes que eu já as partes mais escura muito cuidado sabe sempre vai limpando aí o pincel agora papel higiênico você vê que eu fiz quando eu dobro papel higiênico porque que eu dobro ele para ele ficar um tamanho menor eu vou modelando aí o papel higiênico para ele fazer realmente o que eu quero né você vê de repente eu quis passar só deixar aquela marca na testa ali eu dobrei o papel higiênico para ele fazer meio que é como se ele fosse um eu quero fazer do papel higiênico um giz ou um lápis tá eu vou dobrando ele aí modelando ele para fazer o que eu justamente o que eu quero é pincel novamente eu tô falando assim meio atrapalhado porque eu gravei primeiro para depois gravar o áudio separado também tá bem ruim o papel higiênico novamente você viu eu usei pincel lembrando gente pincel é só para áreas menores eu só uso o pincel ali em pontos ali que eu quero para fixar é que você não está vendo aí embaixo da cantinho aí do nariz na bigode a barba também eu tô fazendo sempre nunca em áreas áreas muito grande eu ainda uso o pincel no cabelo mas com muito cuidado tá bom ó o papel higiênico sempre papel higiênico limpo sempre você vai trocando o papel higiênico não que usa um papel higiênico várias vezes que ele vai ficando ele vai se distorando né aí não dá um resultado legal sempre use limpinho bem de leve tá se você passa ele bem de leve a gramatura do papel ajuda bastante essa gramatura muito boa ela é a gramatura média passando de leve tá vendo ó esses pontos você viu que eu quero que eu quero priorizar eu vou é mudo o formato do papel eu falei vou dobrando o papel tá bom novamente fixando aí essas partes que eu quero deixar mais escura com pincel você vê que eu não tô muito preocupado com a referência não tô querendo fazer exatamente tom da referência estou preocupado mais com as luzes com os contraste é com direcionamento da luz mas em questão do tom a tonalidade eu tô sempre deixando mais escuro porque eu quero que o desenho meu tá mais contraste do que a xerx ele fica mais bonito novamente alguns pontos da boca eu tô usando aí o pincel pincel se você souber usar ele você utilize ele no desenho muito uso ele bastante no desenho beleza áreas pequenas tá falta reforçar você viu aí essas áreas que eu quis priorizar vou usar no pincel eu tô usando ele no cabelo como eu falei é muito cuidado com você nesse vídeo cara se você chegou até aqui faz o seguinte eu nunca pedi nada pra você vai lá no instagram ele não concorre por sua causa vai lá no instagram curte a postagem que eu coloquei lá do tiro lipa e marca lá para ele ver essa postagem para ele ver esse desenho para ver o que é que ele achou tá bom vai lá aproveita e segue meu instagram nós estamos chegando a meta aí de 30 mil seguidor depende de você para nós chegar tá bom só falta 300 pessoas então corre lá corre dentro tamo junto valeu até o próximo